Eu quero com muito carinho deixar aqui o meu convite a todos vocês que estão aí no nosso site, no site do Gideões ou talvez está assistindo por outro meio de comunicação é o nosso grande congresso que é o 14º congresso da terceira idade aqui já está o cartaz, está pronto e nós queremos divulgar a vocês estarão aqui a partir do dia 26 de junho, agora final do mês, 26, 27, 28 e 29 pregador do dia 26, quinta-feira, é o nosso pastor presidente pastor Cezino Bernardino, grande congresso da terceira idade, dia 26 pastor Cezino Bernardino, então será o pregador oficial da abertura, dia 26 no dia 27, o nosso querido amigo, irmão, presbítero José dos Santos aqui do bairro dos municípios, grande homem de Deus, você estará vendo aqui um cadeirante um homem que desde que se converteu, era muito perigoso quando não era crente era brigador e levou cinco tiros nas costas e hoje é um homem cadeirante mas cheio do poder de Deus, aceitou Jesus depois do acidente, depois do episódio da tragédia, mas hoje está ali com saúde, apesar de estar na cadeira de roda mas é um homem feliz, um grande pregador, irmão José Santos vai pregar aqui para todos nós na sexta-feira, no dia 27 vai estar pregando para nós também aqui o pastor, no dia 28 pastor Sérgio Melfiore, que é o nosso secretário da convenção querido, pastor Sérgio Melfiore é o pregador de sábado à noite, no dia 28 e vamos encerrar no dia 29, com o pregador pastor Napoleão Falcão no domingo à noite, dia 29, vai estar cantando aqui a dupla Milton e Marlene a dupla José e Ricardo e vários corais que são coral da terceira idade, tá bom? Deus abençoe a todos, externo aqui o meu convite para todo o povo do Brasil e do exterior quem puder vir, venha para Camboriú, que é mais um grande evento que vai acontecer de 26 a 29 de junho, agora final do mês que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus